Quando você me deixou Parecia um menino assustado Em noite de temporal Sem ninguém do meu lado Jurei pra mim Que eu não ia amar desse jeito Eu jurei pra mim Um romance de lua estrela Não termina assim Não tem graça viver essa vida Sem uma paixão Me leva Me leva com você Me leva Sem medo outra vez Se entrega Eu preciso desse amor Por favor me leva Me leva com você Me leva Sem medo outra vez Se entrega Eu preciso desse amor Quando você me deixou Era noite de céu estrelado Cenário de amor ideal Para os namorados Quando você me deixou Parecia um menino assustado Em noite de temporal Sem ninguém do meu lado Jurei pra mim Que eu não ia amar desse jeito Eu jurei pra mim Um romance de lua estrela Um romance de lua estrela Não termina assim Não tem graça viver essa vida Sem uma paixão Me leva Me leva Me leva com você Me leva Sem medo outra vez Se entrega Eu preciso desse amor Por favor me leva Me leva com você Me leva Sem medo outra vez Se entrega Eu preciso desse amor Jurei pra mim Que eu não ia amar desse jeito Eu jurei pra mim Um romance de lua estrela Não termina assim Não tem graça viver essa vida Sem uma paixão Me leva Me leva Me leva Me leva com você Me leva Sem medo outra vez Se entrega Eu preciso desse amor Por favor me leva Me leva com você Me leva Sem medo outra vez Se entrega Eu preciso desse amor Por favor me leva Por favor me leva Me leva Sem medo outra vez Se entrega Eu preciso desse amor Por favor me leva Eu preciso desse amor Eu preciso desse amor